A palavra pra hoje é gratidão. Guarda no peito tudo aquilo que você recebeu de Deus, porque eu tenho certeza que o dia de ontem, o livramento, você recebeu. Deus é bom o tempo todo. Ele trabalha de maneira que a gente não entende, mas do jeito que a gente precisa. Se você hoje tá passando pela situação difícil, você acha que Deus não tá contigo porque ele tá em silêncio, lembra, o professor quando aplica a prova, ele mantém silêncio. Deixe o aluno à vontade pra fazer a sua prova tranquila. Deus hoje tá te dando a oportunidade de viver o novo, de fazer de novo. Faça por você, faça por melhor que você sabe fazer e guarda no seu coração a fé. Deus não quer saber das suas necessidades, Deus quer saber o tamanho da sua fé, o quanto de fé você tem no coração, o quanto que você acredita que ele pode fazer um milagre na sua vida, o quanto que ele é o dono de tudo. Então, não acabou porque Deus tem muitas coisas pra escrever na sua vida. E não acabou porque Deus não terminou com você. Acredita que ele é tremendo e quando as bênçãos tremendas chegam na sua vida, você vai ver. Ainda bem que Deus me sustentou até aqui. Você crê? Digite. Amém. Beijo, Dailin.